Ele foi uma pessoa muito ruim comigo, infelizmente, infelizmente, desde o São Paulo, desde o São Paulo, e quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele fez de tudo pra acabar com a minha carreira. Rapaziada, vamos se inscrever no cano youtube.com.br.crackneto10, tá? Quando nós chegarmos a 500 mil, vai ter essa camisa linda aí moldurada pra vocês. É muito legal. E essa camisa aqui também, que eu tô vestindo, tá bom? Que é quando a gente chegar a 500 mil. Eu sempre tive muitos problemas com treinador de futebol. O maior problema que eu tive foi com o silinho. Ele foi muito deselegante, ele foi muito, ele foi uma pessoa muito ruim comigo, infelizmente. Infelizmente, desde o São Paulo, desde o São Paulo, e quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele fez de tudo pra acabar com a minha carreira. Infelizmente, infelizmente. As pessoas não sabem o tanto que eu sofri na mão do silinho. Ele tem os méritos de um revolucionário pro futebol, o que ele fez no Quimjaú, o que ele fez no São Paulo, mas o que ele fez pra mim, ele foi mal demais. Ele quis acabar com a minha carreira. Mas eu nunca tive ódio dele, nunca tive nenhum tipo de rancor. Sempre pedi pra que Deus pudesse abençoar ele, porque eu sou muito religioso. Apesar de falar um monte de merda, mas eu nunca desejei o mal pra ele. Ele sempre desejou o mal pra mim, desde o São Paulo. Me humilhou no São Paulo, me humilhou no Corinthians. Tanto é que ele perdeu o emprego no Corinthians na pré-temporada, lá em Águas de Lindóia. Na época que o Silinho foi muito maldoso comigo, ele me chamou na sala dele, ele explicou, ó, o Silinho falou isso, 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 mas ele falou que você vai voltar a jogar, filho. Ele me chamava de filho. Eu falei, não vai, seu Matheus. Ele tá indo pra pré-temporada, como é que eu não vou pra pré-temporada? Não, mas ele falou pra mim aqui na sala. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, o senhor me vende. Eu não quero mais ficar no Corinthians. Aí ele foi lá na pré-temporada e Águas mandou embora o Silinho. Outro treinador que foi muito mal comigo foi o Candinho. O Candinho foi um treinador muito difícil, né, ele chegou no Guarani numa pose danada, falando, eu tenho 5 milhões de dólares, quem são vocês? O Candinho foi muito mal comigo e foi um treinador muito pequeno em relação a esses que eu coloquei. O Leão já foi uma coisa mais de relacionamento, sabe, de bater forte. E hoje, pô, eu sou apaixonado pelo Leão, cara. Eu acho que se eu tivesse escutado o Leão, cara, na época que ele pegou no meu pé, na época que ele foi, pô, talvez eu tivesse sido um jogador melhor, tivesse sido uma pessoa melhor. O Leão foi maravilhoso comigo, cara, assim, depois que eu parei de jogar futebol. O Leão, todos os ensinamentos que ele tentou passar pra mim, eu pego hoje, sabe? Você foi estrela, Neto, de primeira grandeza, muito novinho. Verdade. Se você quisesse fazer qualquer coisa, você fazia qualquer coisa e jogava no Leão, porque você era bom. Certo? E quando você deparou um treinador um pouco diferente, você assustou um pouco. Um cara que disputou 4 Copos do Mundo, que é um dos maiores livros da história do Palmeiras, Corinthians, Grêmio, eu deveria ter humildade suficiente pra ter entendido o Leão. Mas os gênios não, sabe, se batiam e eu não tive humildade pra entender o Leão. Se eu tivesse tido a humildade, talvez eu pudesse ter tido uma carreira muito melhor do que eu tive. Eu sou muito grato ao Leão e sou muito grato à amizade dele hoje. Leão, você como tem 4 Copas do Mundo, jamais te deixaria 14 minutos sem você estar falando. E fica quieto o tempo todo, se você quiser. O Leão é um cara sincero, um cara que fala na cara o que tem que falar. Talvez eu não tenha esse entendimento. O Sr. Enendrade, ele foi maravilhoso pra mim, foi o maior treinador de todos os tempos. Foi o Sr. Enendrade, ninguém foi melhor que ele. Nem Luxemburgo, nem Cruyff, nem Guardiola, ninguém foi igual ao Sr. Enendrade. O Sr. Enendrade foi p***, má p***, má p***. O Carlos Alberto Silva me ensinou muita coisa importante, me ensinou a comprar a primeira casa, me ensinou a ter um pouco mais de responsabilidade, falava as coisas da minha cara, foi importante. Eu queria ter trabalhado com o Luxemburgo, cara. É que ele me mandou embora do Corinthians em 98. Mas tem um treinador que eu gostaria de ter trabalhado, ter explorado o lado dele de conhecimento do futebol como é hoje, é o Luxemburgo. Na segunda, o Luxemburgo foi muito mal comigo, eu fui mandado embora do Corinthians na lousa, né, os dispensados. E aí teve a ajuda de muitas outras pessoas, mas a minha segunda passagem pelo Corinthians foi uma volta de um lugar que eu sempre amei, que foi o Corinthians, e que aí não me fez mal isso. Sou muito amigo do Luxemburgo hoje, amo o Luxemburgo, é um cara que eu sou apaixonado, acho que é uma das melhores pessoas que eu conheço da minha vida. Cara, bom caráter, boa pessoa, bom treinador. Gostaria muito de ter trabalhado com o Luxemburgo, e infelizmente não tive essa oportunidade. Mas de ser amigo dele hoje já me basta também, que foi muito legal. Mas tem um treinador que foi muito importante na minha vida, que foi o Macalé, das divisões de base. O Macalé foi um treinador excepcional. O Lígio, o Lígio foi incrivelmente maravilhoso, bondoso comigo, que foi meu primeiro treinador na Ponte Preta, né? Ele foi um pai pra mim. Se eu me tornei jogador de futebol, se eu pude ser um jogador de futebol, eu devo muito ao Lígio. O Lígio foi incrivelmente maravilhoso, tanto o Lígio como o Lígia. Obrigado, Lígio, por tudo que você fez por mim. Lígio, o Lígio, o Lígio, o Lígio.